Missa Vegas, topa la mascara, sexy lunila, ai 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 Olha só quem chegou bebê, a tropa da luz de nila Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 toma Só senta dona, toma, toma, toma One punch nela, two punch nela, two punch nela, three punch nela, four Sexy lunila, go Tatiana, back it up and did a snore I make it jump up, I make it jump, 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 make it jump up I'll make it jump, 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 jump Move your body, make me happy I'll just keep up, I won't stop Put up on the ground now, whiny, whiny, whiny DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada Vem com a novinha toda safadinha, tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada, sentada braba Dá uma sentada, sentada braba Toma, 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 toma Sucadona, toma, toma Sucadona, toma, toma Sucadona, toma, toma Sucadona, toma Sucadona, toma, toma Sucadona, toma, toma Sucadona, toma, toma Sucadona, toma, toma Me gustan los chulos, te gustan mi bunda Tres pétalos, trenta y qué se gunda Te estás metiendo en la voz profunda A esa lápiz, sacale punta Papi, dá-lhe uso, tá rinco bem rico Lo que quiera, não te lo explico Caio tirinho, te saco o juízo Comigo a toa, eu não me limito Toma, toma, desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma, se não eu leio a mente te dejo jugar Toma, toma, desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma, um pouquinho mais velha que te vai juquear Olha só quem chegou, bebê, atrapada a luz de nila Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 toma suca, dona Só senta, dona, toma, toma Dá uma sentada, sentada braba Dá uma sentada, sentada braba Toma, toma, desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma, sexy Lumina Toma, toma, desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma, como é no pílida nada Lumina, Mariah, topo la máscara, Mr. Vegas Tchau, 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 tchau E aí